Oi minhas amigas, meus amigos, sejam bem-vindos. Pessoal, hoje nós temos a receita de um sabão glicerinado em barra, maravilhoso gente. A gente usou uma erva aqui pessoal, nesse sabão que eu não acredito, como eu não tenho usado ela antes pessoal, eu tenho aqui no meu quintal em abundância e não tinha usado ainda para fazer o sabão glicerinado gente, ficou simplesmente lindo o sabão. A gente vai virar a bandeja aqui para mostrar para você já a qualidade do nosso sabão gente. Ficou incrível, vocês vão ver um passo a passo aí pessoal. Muito simples de fazer um sabão lindo né, olha aí que maravilha, olha a cor que ficou esse sabão pessoal. Temos duas bandejas, uma receita com 6 litros de gordura pessoal, 3 de sebo e 3 de óleo. Ficou maravilhosa a receita, incrível né. Eu vou riscar aqui pessoal para mostrar para vocês. Como eu já tenho explicado para vocês em alguns vídeos pessoal, esse é o tipo de sabão que vende. Vende mais que os outros pessoal, sabão com ervas né. Já tem um aí no canal com aquela outra Eva, esqueci até o nome dela pessoal, conhecida como Melissa também né. É a Eva Cidera né pessoal, ficou maravilhoso né. Ficou um sabão incrível, vendeu bastante pessoal e faz o maior sucesso. E esse aqui agora pessoal é com a folha de... Bodo. Com a folha de bodo pessoal, eu esqueço sempre o nome, vocês vão ver que eu esqueci de novo lá no passo a passo. É a folha de bodo pessoal, ela é super hidratante gente. É uma folha que ela tem bastante líquido nela e ela produz muita espuma no sabão também pessoal. Ela tem esse benefício também, de dar muita espuma para o sabão e cramosidade pessoal, ele fica super hidratante né. A glicerina a gente fez com essa folha, vocês vão ver como que a gente fez lá pessoal. E como que ficou bonito o sabão e ótimo né, um sabão maravilhoso. Olha aí a cor desse sabão por dentro gente, olha que coisa mais linda ficou isso aqui né. Ficou maravilhoso o sabão. Bom, deixa eu cortar o restante aqui, já para mostrar para vocês a gente fazer as barrinhas pessoal. Isso aqui vai fazer o maior sucesso pessoal. Uma receita incrível. Só cortei tortinha aqui já pessoal. Mas a gente vai acertar aqui, mas ficou maravilhosa a receita. E rende bastante o sabão pessoal, que rendeu mais ou menos 13... Mais ou menos 13 quilos de sabão pessoal. Maravilhoso né, dá uma renda ótima. E é um sabão simples, eu não coloquei água sanitária nesse sabão pessoal. Porque tem algumas pessoas que tem alergia de água sanitária. Alguns clientes nossos já pediram né. Então a gente fez esse sem água sanitária, um sabão com poucos ingredientes. Que ficou maravilhoso né. E aí vamos riscar a outra aqui pessoal. E já cortar também, a gente já mostra para vocês aqui. A gente vai cortar as barras agora. Olha aí pessoal, já cortamos todos aqui. E agora vamos fazer a barra né. Eu coloquei desse jeito aqui, para a gente fazer uma foto. Olha que maravilha né. Então vamos cortar aqui pessoal. A outra forminha, ficou as barrinhas mais fininhas pessoal. A gente podia ter colocado de uma forma menor né. Mas vai ficar excelente. A gente vai conseguir embalar ele também. E ficar ótimo né. Então vamos cortar aqui uma barra. Para mostrar. Olha aí pessoal, que maravilha ó. Ele ficou numa cor muito bonita por dentro, marmorizado né. Foi incrível. Então vamos. E se você quiser colocar água sanitária também, gente. Essa aqui a gente não colocou né. Mas você pode colocar água sanitária, é opcional. A gente não colocou aqui. Porque tem alguns clientes que querem sem água sanitária né. Então a gente não colocou água sanitária. Mas fica a seu critério. Você pode colocar se você quiser né. Ele vai dar uma cor diferente. Que esse aqui um pouquinho mais claro né. Ele vai ficar mais transparente. Assim ficou ótimo gente. Achei muito bonito. Ficou perfeito o nosso sabãozinho né. Então eu vou terminar de cortar aqui. Eu já mostro para vocês. Olha aí pessoal. Já terminamos de cortar todo o nosso sabão né. A gente não contou aqui não pessoal. Mas deu próximo de 50 barras né. Ficou maravilhoso. Olha que sabão lindo né. Então vamos fazer o teste de espuma agora. Para vocês verem a qualidade do nosso sabão. Olha aí pessoal. Então vamos fazer o teste de espuma aqui né. Uma bucha nova. Para a gente testar o nosso sabãozinho. Olha aqui que maravilha. Só da gente passar aqui pessoal. Já espuma bastante né. Olha aí que maravilha de sabão. Isso aqui é venda garantida pessoal. A gente costuma vender quase que todos. Quando a gente sai para vender né. Porque fica maravilhoso esse tipo de sabão aqui com ervas né. Principalmente para lavar vasilha, copos pessoal. Aquelas taças. Para não deixar aquele cheiro de ovo. Fica maravilhoso essa receita aqui né. Então é isso aí. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui pessoal. E vocês acompanhem aí o passo a passo. Para ver conforme a gente fez esse sabão aqui. Para você fazer né. E já deixa aquela curtida aí. Para fortalecer nosso trabalho. Quem não for inscrito pessoal. Já se inscreve no canal. Acompanha a nossa receita. E se você quer ver essa receita aqui. Só com óleo pessoal. Já comenta aí. Que a gente vai fazer ele só com óleo usado também. Com essa planta que a gente usou aqui né. Então muito obrigado. Deus abençoe vocês. Fica com o passo a passo. Olha aí pessoal. Hoje vamos fazer um sabão glicerinado. Com folha de boldo né. Vamos colocar essa folha de boldo aqui no nosso sabão. Para dar uma cor maravilhosa no nosso sabão pessoal. E a folha de boldo ela é super hidratante né. Ela vai deixar o nosso sabão bem mais suave né. E espumante né. Porque ela tem esse benefício também. De ajudar o nosso sabão a ser mais espumante. É uma receita maravilhosa. Então fica aí. Segue o passo a passo pessoal. Oi minhas amigas. Meus amigos. Sejam bem vindos. Pessoal hoje vamos fazer um sabão de álcool. Com 3 litros de sebo. E 3 litros de óleo usado. E vamos usar aqui 1 kg de soda 99%. Pessoal já está aqui diluído em 2 litros de água. E vamos usar 4 litros de álcool etanol pessoal. E como vocês viram no início da receita. A gente está usando hoje o suco da... Como que é o nome da planta mesmo? Do boldo né. A gente fez o suco com a folha do boldo pessoal. Ele é super hidratante né. Vai trazer muito benefício para a mão. Vai dar aquela suavidade né. E ele produz bastante espuma. E é anti-odor também né pessoal. E vamos usar 500 ml de detergente de limão também. Que é anti-odor. Que o nosso sabão vai ficar maravilhoso né. Estamos usando produtos de qualidade. Então a gente vai fazer um sabão muito bom. Para iniciar aqui. A gente já vai colocar o álcool aqui pessoal. Vamos colocar aqui 1 litro né. 3 litros. 4 litros de álcool pessoal. E vamos misturar aqui né. Para unir aqui o álcool com a gordura né. Quando eu falo gordura pessoal. É o sebo e o óleo né. Vai dar bastante sabão pessoal. Cerca aí de 12 a 13 quilos de sabão. Uma receita muito boa. E vamos ver a cor que vai ficar o nosso sabão né. É a primeira vez que eu faço com o bolo pessoal. Perguntei para Francisco que eu sempre esqueço o nome dessa planta pessoal. É uma planta que muita gente tinha sempre no quintal. Quase que todo mundo tinha essa planta né pessoal. E se você não tiver pode fazer com a folha de mamão. Com os capim de citronela. Ou aquele capim de limão. Capim de cheiro né pessoal. Pode fazer com qualquer outro. Se você não tiver essa planta aí o bolo né. E já misturado aqui pessoal. Vamos adicionar aqui. 1 quilo de soda em 2 litros de água. Vamos colocando devagar pessoal. E mexendo. Quando eu terminar aqui. Que estiver terminando eu volto para não alongar muito aqui né pessoal. Olha aí pessoal. Terminamos de colocar o álcool né. Agora aqui a gente mexer até ele saponizar. A soda pessoal. A gente deixou 2 horas descansando né. Então vamos mexendo aqui. E quando ele mudar de cor aqui. Ele vai estar saponizando. Ele já está criando um pouquinho de espuma ali pessoal. É porque ele já está saponizando já. Então vamos mexer mais um pouquinho. Olha aí pessoal. Ele já mudou de cor aqui. Já está ficando tipo uma Coca-Cola né. Refrigerante. Nesse ponto aqui. A gordura já está transformando em sabão pessoal. E é bom já trabalhar com a soda mais fria assim. Para o sabão nosso não saponizar tão rápido. E não aquecer muito né pessoal. Ele fica ótimo assim com a soda mais fria. Então a gente vai mexendo. Com a toada boa pessoal. Não pode parar de mexer. Ótimo aqui. Então aqui vamos observar se ele está fazendo ponto de vela. Ainda não está pessoal. Então vamos mexendo até ele ficar seguro. Para a gente colocar os outros ingredientes. A gente só coloca os outros ingredientes. Quando ele fazer o ponto de vela pessoal. Que aí a gente já pode colocar os ingredientes. Falei pessoal. Nosso sabão já se apurizou e faz o ponto de vela né. Então nesse ponto a gente coloca o detergente. Então vamos colocar aqui 500 ml de detergente de limão. Dá preferência pessoal. É só colocar esse detergente aqui né. Já combinar mais com a folha que a gente colocou né. Com o louro. Bodo. Com o bodo né. Não é louro, não é bodo pessoal. E o detergente de limão vai dar uma cor bonita também no sabão né pessoal. Vai combinar as duas cores verdes né. Mais verdes. E ele faz o ponto de vela normal pessoal. Então vamos colocar aqui a glicerina. Eu esqueci de falar pessoal. Nessa glicerina com a folha do bodo. Eu coloquei 300 gramas de açúcar. E tem 500 ml de suco aqui pessoal. Eu bati no liquidificador já com açúcar. Eu esqueci de mencionar para vocês. Eu bati com açúcar e as folhas de bodo. E coei num pano né. Não coloquei sem coar. Aqui está coado num pano. Bem coadinho para ficar bom né pessoal. Sem bagaço. Olha aí que cor bonita vai ficar. E a gente não vai colocar água sanitária pessoal. Porque tem muita gente que gosta de sabão sem água sanitária. Porque tem alergia né. A água sanitária. Então a gente vai fazer. Porque a gente tem público. Clientes para isso tudo né pessoal. Para esse tipo de sabão aqui. Olha que cor bonita ficou. Vamos observar o pão de vela. Está com o pão de vela normal pessoal. Está mais fraquinho. A gente vai mexer só mais um pouquinho. Para a gente já colocar na bandeja já. Olha aí. Já está pronto aqui. A gente já vai colocar na bandeja pessoal. Olha a cor bonita que vai ficar esse sabão. Maravilhoso né. Então vamos colocando aqui. Encher as duas bandejas né. Não vamos deixar essa aqui muito cheia não. Para não ficar aquele sabão muito grosso pessoal. Uma vez cabe esse restante aqui na outra. A maior tem 12 litros pessoal. E essa menor aqui tem 7 litros. Então vai dar bastante sabão. Ficou perfeito aqui pessoal. Agora esse aqui que a gente vai borrifar por cima pessoal. É álcool. Para baixar essa espuma aí. Para o nosso sabão ficar lisinho por cima né. É isso aí pessoal. Muito obrigado a vocês que acompanharam a nossa receita. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Curta o nosso vídeo aí. Compartilha nas suas redes sociais. É isso aí. Até a gente vai mostrar o corte dele depois né. No início do vídeo. Muito obrigado. Deus abençoe. Até a gente vai mostrar o corte dele.